Sou lá de Minas Gerais Ou se um mês de boiadeiro Aprendi a tocar viola Só de ouvir os violentes Nascido em Montebeu No tempo que os valentões Empunhava o parabelo Escravizava os negros E a viola caipira A paus igual nos corações De lá me mudei pra cá E a viola torce comigo Ela ajuda eu matar A saudade que é meu castigo Mas um dia lá eu volto Pra ver paredes e amigos Essa noite é o achê Que tá na tela o passado Meu dedo a viola ponteiro Com carinho e muito agrado Vou cariciando as cordas E a saudade fica de lado Adoro a viola tocar Toco quase todo dia Às vezes pra não chorar Às vezes é de alegria Eu adotei a viola Como membro da família Eu adotei a viola Eu adotei a viola É isso